Me faça um favor, quando você for Ataque o meu número, não ligue mais Já vou tocar o meu amor De negar o amor Só que você não conhece o meu amor Na unha filha, mas eu procuro enquanto se esconde Essa maneira de ficar distante, é Desgraça essas casas, o tempo que passa Eu me domina, vai que eu te morte Não é calada, essa madruga te suga É como tu manipular a própria mente Pra tentar te saciar, eu acredito Piamente que seja, e eu aceito Pra aliviar o estresse, tu merece A vida usada, enquanto o tempo me desfaz Eu meto um pé, o preço, qual é? Faltem-me pra conciliar essa loucura Com você, pra quem me dá de tudo Eu quero ver de tudo, eu tenho muito Pra comemorar, me deixa de ver Eu tô aqui no rumo E peço, sei que já passou Eu fui Eu quero ouvir de se guarda enquanto a Acessão 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 Acessão